É brincadeira, mas por conta de fotos e comentários nas redes sociais que a gente consegue alguns comentários como esses daí, né? Já palestrei alguns eventos pelo Brasil e, para quem não sabe, os palestrantes do Fidri, esse ano, eles estão totalmente voluntários. Eu vim lá do Rio de Janeiro para palestrar aqui, paguei do meu bolso para estar aqui para apresentar conteúdo para vocês. Então, é gratificante e motivante quando a gente vê um feedback positivo de algumas pessoas elogiando, falando que foi um trabalho legal e tudo mais. Inclusive, até principalmente, os feedbacks construtivos. Quando a gente recebe dicas de coisas para melhorar na palestra, alguns pontos, pô, isso aí não estava legal, esses slides que você colocou, teve uma conotação um pouco esquisita. Fiquem à vontade para criticar. Se não quiserem fazer durante a palestra, está aberto, vocês podem levantar a mão. Pô, mas como é que você fez esse negócio daí? Como é que isso aí funcionou para você? Está aberto. Podem levantar a mão a qualquer momento. Mas, se não se sentirem à vontade, podem fazer a pergunta depois, ou então, ao encerrar a palestra, ou então, mandar nas redes sociais. Falando de redes sociais, aí tem as minhas redes sociais, vocês me encontram em todas elas. Eu botei só o ícone, porque quem já conhece as redes sociais, é só procurar pelo nome de usuário ali, pela imagem, dá para saber qual é a rede. Inclusive, os slides, vocês também podem encontrar em algumas dessas redes sociais aí. Ou diretamente comigo. Eu trabalho com PHP desde 2003, que foi praticamente quando eu comecei a trabalhar com tecnologia. Sou amante de open source, evangelista PHP. Sou Zen Certified Engineer. No Brasil, não chegam, acho que são 518, se for 520 pessoas certificadas pela Zen, que é a empresa que desenvolve o PHP, é muito. Então, quem não tem certificação, estimula vocês, tirem alguma certificação na área de vocês, seja lá qual for a área que vocês trabalham. Faço parte da comunidade PHP Rio, é a comunidade que eu guardo no meu coração, está até aqui a bandeira do PHP Rio, que eu mandei fazer para levar para os eventos por onde eu vou. Se eu estou aqui, é por conta de uma comunidade, então, participem também de comunidade, vou falar mais um pouquinho sobre isso à frente. As redes sociais, que já falei aí, né? E por conta das fotos que eu comentei aqui de brincadeira, que a gente consegue uma foto legal conversada aí, né? Eu estava guardando meus elefantes lá, indo embora, eu coleciono esses bichinhos daqui, é o mascote do PHP. Estava eu indo embora do evento, guardando, chegou alguém, ah, olha aqui, tirou a foto. Puxa. Aí depois fui ver lá, a foto ficou maneirinha, gostei. Eu faço parte da Lisiontech, é uma cooperativa de trabalho com foco em software livre, 100%. A gente tem uma gestão completamente democrática e horizontal. Na Lisiontech, a gente não tem a figura de um chefe, uma pessoa que vai ficar mandando em você. Todos na Lisiontech são donos do próprio negócio, porque é uma cooperativa, né? Essa é a característica de ser uma cooperativa. E fica aí a dica, quem quiser conversar um pouquinho sobre cooperativismo, pode me abordar aí nos corredores ou então nas redes sociais. Em dezembro eu estou de volta aqui em Porto Alegre, vou vir no PHP Conference Brasil, não sei se vou palestrar esse ano, mas de qualquer forma vou mandar minha palestra para lá. PHP Conference Brasil é o maior evento de PHP que tem do Brasil. Eu já perdi a conta de quantas edições foram. Deve ser a 13ª edição do evento já. Primeiro passo para a gente falar sobre as oportunidades de nos encontrarem. A gente tem que começar a questionar o mundo à nossa volta. Se você acredita que a realidade, como ela está posta para você, sem questionar nada, não há como aumentar a sua criatividade. Se a gente está numa empresa, sempre aceitando as tarefas, isso eu repito em várias palestras, se a gente está sempre aceitando as tarefas, como elas chegam para a gente, sem questionar se aquilo realmente está agregando valor para o negócio da empresa onde a gente está, a gente não vai crescer. Se a gente não questiona por que eu não estou conseguindo emprego, o que eu estou fazendo de errado, eu passei por uma entrevista e não fui chamado novamente, o que eu posso melhorar? Para e faz aquela reflexão. Questione. Chega para a pessoa que te entrevistou, pô, e aí, você tem algum feedback? O que eu posso melhorar para a próxima entrevista que eu fiz? Questione a todo mundo, sempre peça um feedback. As pessoas não estão acostumadas a dar feedback. Às vezes, as pessoas acham que feedback é você chegar e sair dando crítica para todo mundo. Na verdade, feedback é você dar elogios e também ter o feedback construtivo. Não existe feedback negativo. Feedback construtivo é quando você ajuda a pessoa a crescer. Se você identifica algum problema, a gente não tem que ficar falando, criticando e falando mal. Se você vê que alguma coisa não está funcionando direito, não adianta ficar pelos corredores ou pelos grupos, falando mal, dizendo que aquele negócio não está funcionando. A gente tem que chegar e procurar entender qual é o problema e trazer uma proposta de solução. Ou dar um empurrãozinho. Pô, já está vendo esse caminho daqui? Que tal você seguir por aqui? Pode ser que aqui dê um resultado legal. Isso também é um bom feedback a se dar. E peça feedbacks e dê feedbacks. É um ponto super importante também para a gente crescer. Não tenho um slide específico sobre isso, mas é essencial para a gente crescer na carreira. A gente tem que parar de reclamar também. No lugar de reclamação, busque solução. Criativa para o problema em questão. Tem muita gente reclamando em grupos que eu faço parte, falando que não tem emprego, que o país está em crise, que tem um montão de gente sendo demitida. Beleza. Tem áreas que isso está acontecendo de verdade. Isso é uma realidade para muitas pessoas. Eu vejo muita gente chorando de verdade, de coração, porque perdeu o emprego e não consegue se realocar no trabalho, porque trabalhou a vida inteira fazendo sempre mais do mesmo. Sem querer sair do comodismo de receber as tarefas e tudo mais. Então, a gente tem que parar de reclamar que não está tendo oportunidade de trabalho e analisar o mercado. A gente trabalha com tecnologia. Eu acredito que todos aqui trabalham com tecnologia, porque é um fórum de software livre. Alguém aqui não trabalha com tecnologia? Todos trabalham com tecnologia. Então, a área de tecnologia está na crista da onda de empregos e, ao meu ver, sempre estará. Não existe nada hoje em dia que a gente utiliza que não tenha tecnologia envolvida. Vai ter uma pelúcia. Pô, bonitinho e tal. Tem tecnologia aqui? A pessoa pode ter costurado na mão. Mas só que isso aqui foi feito por uma máquina. Isso aqui é praticamente uma impressora de bichinho de pelúcia, que tu bota lá perto do play e sai o bichinho de pelúcia do outro lado. Então, para se fazer isso, tem tecnologia. Você tem engenheiros, tem analistas de sistemas, tem designers e tudo mais. Tem tecnologia envolvida em tudo que a gente faz. Até no copo d'água, que a gente pega para olhar aqui, pô, não tem tecnologia nisso. Mas, na verdade, tem. Se a gente observar até o formato do copo d'água, ou então, de um tubo de ketchup, tem um porquê de ser. Tem uma tecnologia, tem alguém que pensou em alguma estratégia para fazer aquilo como ela é. Como é? A gente tem que observar. E aqui não deu muito certo o efeito que eu queria. A gente tem que observar, além do que está posto à nossa frente. A gente tem que começar a ler nas entrelinhas, ver o cenário como está, analisar as pessoas que estão conseguindo emprego no mercado de trabalho. O que ela tem de diferente em relação a mim? Estudou mais? Vou estudar, então. Ela participou mais de eventos? Vou participar de eventos. Não fiquem nas zonas de comodígio. Observem e tentem fazer diferente. A gente também tem que ter em mente um negócio super importante. Não ter medo de errar. A inovação, ela já mais acontece dentro da zona de conforto. Então, é preciso se dar ao direito de errar. Essa foto aqui é Thomas Alva Edison. É o cara que criou esse aqui que está aceso. A gente está dentro de uma caixa que se apagar as luzes, a gente vai ficar no brilho total. Se tem luz aqui é porque um cara criou a lâmpada. Sabe como é que Thomas Alva Edison criou a lâmpada? Ele fez mais de 100 tentativas fracassadas para conseguir criar uma lâmpada. Às vezes a gente está fazendo um negócio e errei. Ah, desisto. Isso não dá certo. Eu vou partir para outra área. Tecnologia não é minha praia. Tenta. Vai. Faz diferente. Observe o que você fez de errado. Tenta melhorar. E vai. Força. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que seja incapaz de observar, de tentar fazer diferente. O outro ponto super importante é relacionamento. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. A gente tem que se comunicar com todos, procurar se relacionar com outras pessoas, com outras áreas da empresa e procurar problemas que a gente consegue resolver e sanar. Falando sobre relacionamento, vou fazer uma provocação saudável a todo mundo que está aqui. Tem um montão de gente que está sozinha, sentou e procurou, assim, tem um colega ali do lado. Vou sentar na cadeia que está vazia. Tenta sentar do lado de alguém que vocês não conhecem. Pergunta. Pô, e aí? Você está aqui no FIJ desde quando? Vamos fazer esse exercício rapidinho. Vamos perguntar para alguém. Eu vou até interromper aqui rapidinho. Vou perguntar para uma pessoa por que ela está aqui no FIJ. Vamos fazer esse movimento agora. A gente tem que se relacionar. A gente está no evento que é o maior fórum de software livre do Brasil, talvez da América Latina, não sei, mas do Brasil com certeza é. E a gente não está se relacionando com as pessoas. A gente tem que aproveitar essa oportunidade de se comunicar, de conhecer, de ir além. Vamos fazer isso? Bora? Vou interromper rapidinho a palestra aqui. Três minutinhos e rapidinho a gente resolve isso. Vamos lá. Vou conhecer três aqui de uma vez. Fala aí, qual o seu nome? Gabriel. Gabriel, você? Lucas. Você está aqui mesmo? Eu sei que foi aí. Goiânia? Eu sei que foi aí. Eu sei que foi aí. Aham. Eu sei que foi aí. Eu fui lá em Polícia ano passado. Eu sei que eu sei. É que você está fazendo o evento. Legal. Eu sei que você está fazendo o evento. Eu sei que você está fazendo o evento. Eu sei que você está fazendo o evento. Aham. Muito legal. E ela mexe alguma coisa ali. Eu sei que eu sei que eu sei. Muito bom. Obrigado. Bom, relacionamento. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Eu saio um pouquinho da minha zona de conforto aqui de palestrante, de estar só falando. E interagir um pouquinho com o pessoal. Mas vocês viram aí que, tenho certeza que, agregou alguma coisa. Pelo menos uma amizade nova vocês têm. Troquem contato. Conversem mais. Interajam com as pessoas que vocês interagiram agora. Opa, deu uma zica aqui. Tá, é isso aqui mesmo agora. Outro ponto super importante é participar de comunidades. Algumas pessoas já ouviram falar de uma distribuição chamada Ubuntu. E, às vezes, a gente se pergunta, o que quer dizer Ubuntu? Ubuntu é uma palavra que significa, eu sou o que... Eu sou porque nós somos. Ou, em outras palavras, eu só existo porque nós existimos. O ser humano, ele foi criado e projetado para viver em sociedade. Uma pessoa isolada acaba morrendo de depressão. Então, se eu estou aqui, é porque outras pessoas me ajudaram a estar aqui. Me deram dicas, me deram conselhos, me ajudaram a crescer. Desde bebê, a gente tem pessoas que nos ajudam. A nossa mãe que nos dá alimento, nos dá dica, nos guarda e tudo mais. No ambiente de trabalho, na escola, na faculdade. Tem sempre pessoas do nosso lado que estão nos ajudando a crescer e a ir além. Então, reflitam sobre isso. Eu sou porque nós somos. Eu sou o que sou porque eu sou sozinho. Eu sou porque nós somos juntos. A gente pode ir juntos, a gente pode ir muito além. Mas, para que servem as comunidades? O software livre só cresce por conta de comunidades. As comunidades produzem, consomem e debatem sobre o software livre. Avaliam implicações sociais e técnicas e políticas. Interação social de alguma forma entre pessoas. Então, a partir de comunidade, a gente consegue produzir software livre também. A gente consegue crescer profissionalmente. Porque produzindo software livre, a gente vai ter um currículo que outras pessoas vão ver. A comunidade é um agrupamento de pessoas em prol de um objetivo. E uma comunidade, em teoria, ela funciona assim desde o começo dos tempos. Mas só que, quando tem várias pessoas que atuam em prol do benefício de um indivíduo, temos a relação de poder e hierarquia, que vai em direção oposta ao conceito de comunidade. Quando eu estou buscando os meus próprios interesses, isso não é comunidade. Se eu estou em comunidade, não é para que eu simplesmente cresça. Eu estou em comunidade, é para ajudar outras pessoas a crescerem. Eu estou aqui no FISGRE, é para ajudar vocês a crescerem. Eu estou aqui, é por vocês. A gente tem que pensar em comunidade nesse sentido. A gente faz parte da comunidade para fazer a comunidade crescer. Eu crescer é a consequência. Se a comunidade está crescendo, eu vou crescer junto. Um grande exemplo de comunidade que eu aprendi a apreciar há pouco tempo, essa foto aqui meio embaçada, meio antiga, são os pioneiros de Rockdale. Em Rockdale, que é uma cidade na Inglaterra, foi onde surgiu a primeira cooperativa. Eram produtores que faziam seus produtos lá, plantavam maçã, plantavam abóbora, batata e tudo mais, e não conseguiam vender isso para o mercado. Porque os grandes mercados só compravam de grandes produtores. Os pequenos produtores ficavam de fora. E eles não conseguiam vender. Por conta de não conseguir vender, eles também não conseguiam dinheiro e não conseguiam crescer. E acabavam, muitas das vezes, morrendo de fome e frio lá na Inglaterra. Então, eles se reuniram para comprar um espaço para começar a vender e trocar produtos. Eles pegavam os produtos que eles produziam e colocavam a venda lá por um preço diferenciado. A partir daí, surgiu a primeira cooperativa, que é um grande exemplo de comunidade. Comunidade também serve para a gente ajudar as pessoas, como eu já falei. Uma forma também de a gente crescer profissionalmente é compartilhando conhecimento. Nessa pirâmide aqui de William Glesser, vou tirar o mouse daqui. Ah, tá. Na primeira parte aqui, que a gente tem, está um pouco embaçado, talvez não dê para todo mundo ler, é o que a gente aprende quando está lendo alguma coisa. Quando estamos lendo algum material, a gente só consegue aprender 10% do que a gente está lendo. Quando a gente está lendo e escutando, o nosso aprendizado vai se potencializando. Quando a gente lê, escuta e vê, é um pouco mais. Quando a gente lê, escuta, vê e tudo e por aí. Conforme vai incrementando os elementos de aprendizado, mais a gente vai absorvendo daquele conteúdo. Na base aqui, a gente tem 95% de aproveitamento no aprendizado, é quando a gente está ensinando alguma coisa para outras pessoas. Porque a gente está explicando, a gente está resumindo, a gente está estruturando ideias, a gente está definindo ideias, a gente está elaborando, está ilustrando. A gente vai muito além de simplesmente ler. Então, comecem a compartilhar conhecimento. Comecem a compartilhar com outras pessoas. Caramba, esses lá estão dando umas travadas. Tá. A gente também consegue crescer por meio da comunidade, contribuindo para ela por meio de codar alguma coisa, testar. A gente consegue também crescer profissionalmente por meio de comunidades, com auxílio de comunidades. Quando a gente começa... Eu não sei codar, não sou desenvolvedor. Vamos dar um exemplo desse. A gente pode contribuir com a comunidade fazendo documentação, fazendo escrita de testes, fazendo tradução. Esse Dev Translation é um projeto de uma menina lá do Rio de Janeiro, que ela estava entrando para o mercado de trabalho, desempregada, e ela não tinha experiência ainda. Era o primeiro emprego dela, menina nova. E ela não conseguia emprego porque não tinha experiência. E ela não conseguia ter experiência porque não tinha emprego. E para tentar reverter esse problema, ela começou a estudar cada vez mais além do que ela estava aprendendo na faculdade. E ela passou a ver que muito do conhecimento que era compartilhado sobre tecnologias era um conteúdo em inglês. Ela começou a traduzir esse material e colocou no GitHub dela, botou o nome lá, Dev Translate. Por conta dela ter feito isso, ela conseguiu o primeiro emprego dela. Porque a pessoa viu e, caramba, você compartilha conhecimento. Você ajuda outras pessoas a crescerem. Eu quero uma pessoa assim aqui dentro da empresa. Eu quero pessoas que não se fecham na sua caixinha, que gostam de compartilhar. A gente consegue crescer profissionalmente também quando a gente começa a criar, a ousar, a criar coisas novas. Espalhar o sentimento de gentileza, de prazer em compartilhar conhecimento com outras pessoas. E aqui desafio todo mundo a pegar uma comunidade, abraçar e caminhar com ela. Falando sobre crescimento profissional, que as oportunidades nos encontrem. Esse é o objetivo que a gente está querendo nessa palestra. A gente tem que também começar a contribuir com o software livre. Quando, eu já falei isso em algumas palestras aqui, vou repetir mais uma vez. Quando a gente está contribuindo com o software proprietário, se a gente chega numa entrevista de emprego ou então está diante de um possível cliente, o cliente pede, poxa, eu quero ver teu portfólio. Você está dizendo que realmente faz um aplicativo, que você está falando que realmente sabe desenvolver uma aplicação web, você está falando que realmente trabalha com softwares embarcados, e mostra aí, deixa eu ver o que você faz. Desculpa, não posso mostrar. O que eu fazia em outra empresa é código proprietário. Ficou lá na empresa, quando eu saí o código ficou com eles, perdeu tudo. Quando a gente contribui com o software livre isso não acontece. A tua contribuição vai ser eterna para a comunidade, vai estar livre para todo mundo utilizar. Então, contribua com o software livre. Caramba, eu aperto espaço para passar, o negócio não passa. Passou. Outro ponto super importante, a gente tem que investir em nosso perfil público. Tem diversas formas de a gente investir em nosso perfil público. Compartilhando conhecimento, como eu estou fazendo aqui agora. Outra forma, é através de GitHub, contribuindo com projetos open source. Pode ser GitHub, pode ser GitLab, pode ser SourceForge. Seja lá qual for, a plataforma que vocês adotarem para contribuir, se forem desenvolvedores. Beleza, eu não sou desenvolvedor, eu sou fotógrafo. Por onde que eu vou compartilhar o meu conhecimento? Como fotógrafo, a gente pode compartilhar o conhecimento no Pinterest, DeviantArt. São sites especializados em compartilhar portfólio de fotografia, de artes gráficas. Invistam no perfil público de vocês. Site pessoal também é algo super importante. É uma forma de vocês mostrarem o que vocês estão fazendo. Porque às vezes vocês estão colocando lá no Pinterest, estão colocando no DeviantArt, estão colocando no YouTube algum vídeo de uma videoaula que vocês fizeram. As redes sociais não são coisa do capeta, como muita gente fala. Elas podem ser ruins se forem mal utilizadas. Se a gente se expor além do que a gente deve nas redes sociais. A gente tem que saber o que a gente expõe na rede social. O que tem que dar na rede social são informações públicas. Então, compartilhem a vida profissional de vocês nas redes sociais. Mostrem o que vocês sabem fazer, compartilhem. Criem blog, sites pessoais, YouTube. Invista em redes sociais. Aqui está o exemplo do meu perfil do LinkedIn. Colocar uma boa foto no LinkedIn. Não sei se está boa ou não, mas eu coloquei essa foto e achei que estava. A descrição do que vocês fazem. Às vezes eu olho alguns perfis de LinkedIn ou currículos e a pessoa coloca. Procurando realocação no mercado de trabalho. Caramba, como assim? Me diz quem realmente você é. Você está procurando realocação? Eu sei. Eu recebi o teu currículo. Mas você tem que dizer que realmente está procurando realocação? Está desperdiçando o espaço ali. E ficou um Law & Y bizarro que não ajudou em nada a pessoa que está recrutando. O que a gente tem que colocar, quando a gente trabalha com LinkedIn, um ponto importante que a gente pensa. O que a gente tem que colocar de informação de contato no nosso perfil, da nossa rede social? O máximo de contato que vocês consideram que pode ser público. Por exemplo, no meu LinkedIn, eu tenho lá o link do meu Telegram. Teve já um recruiter de uma empresa de outro país. Que me procurou no Telegram. Porque está o link lá do meu perfil do Telegram no LinkedIn. Uma vez ele mandou uma direct message, o cara está mais acostumado a usar Telegram. Ele foi lá, clicou e abriu e falei com o cara diretamente pelo Telegram. Não tinha interesse pela vaga, mas aproveitei aquele contato ali também para poder fazer network, entender qual era a vaga, ver se tinha outras pessoas, se tinha um colega de Florianópolis, um colega de Goiás lá, que estava interessado, estava precisando daquela vaga. De repente, pode ser que tenha. Eu dou uma olhada, pergunto para a pessoa. Pô, eu não tenho interesse, mas essa tua vaga que você está postando aí é sobre qual assunto? Ah, legal, faço parte de uma comunidade. Comunidade PHP Rio, lá tem muitos desenvolvedores de PHP. Eu posso compartilhar essa vaga lá na comunidade. O recruter vai ficar super curtindo a tua. E o dia que você precisar de algum emprego, eu tenho certeza que se vocês chegarem para um recruter desses e falar, pô, cara, estou de volta no mercado de trabalho, eu estou precisando de alguma coisa. Tem alguma coisa aí? Tenho certeza que ele vai fazer de tudo para te ajudar. Falando mais sobre LinkedIn, um ponto super importante. As pessoas, às vezes, criam a página do LinkedIn em um único idioma. No português, que é o que a gente fala. Tem como, no LinkedIn, você criar o teu perfil em múltiplos idiomas. E quanto mais idiomas vocês criarem, mais pessoas vocês conseguem alcançar. Também depende do público-alvo que vocês querem alcançar. Não dá para você criar um perfil no LinkedIn em, sei lá, em grego, se vocês não sabem nem grego. Cria em algum idioma para o local para onde vocês estão querendo se relocar. Em geral, é recomendável você colocar o perfil do LinkedIn, pelo menos em português e em inglês. Aqui, se não me engano, é um ranking das linguagens mais utilizadas na internet. De sites, em conteúdos. Aqui, 52% da internet está em inglês, 6,5% em russo. Aí, tem várias outras linguagens aí. Eu dei um corte ali na língua portuguesa, tem só 2,6% da internet. Se eu crio o perfil do meu LinkedIn em português, eu estou alcançando só 2,6% das pessoas que estão fazendo recrutamento. Então, se a gente quer que as oportunidades nos encontrem, ao invés de nós procurarmos as oportunidades, um passo importante também é a gente colocar o nosso currículo em mais de um idioma. Colocar em outro idioma, não é pegar e traduzir frase por frase em cima, trocar o idioma, não. Tem como você colocar dois idiomas, três idiomas ao mesmo tempo. E manter atualizado, é importante. Tem outra sessão super interessante no LinkedIn, falando de perfil profissional, que certificações, cursos, formações, são relevantes para áreas de tecnologia? Tem como colocar isso no LinkedIn? Tem. Dá para você colocar o teu link lá. Tem empresas que contratam profissionais exclusivamente por eles terem certificação. Então, invistam em certificações e coloquem elas lá no LinkedIn. Um ponto aqui interessante, tem um joguinho chamado Duolingo, que é para vocês treinarem idioma, muitos daqui devem conhecer. O Duolingo, ele te dá uma certificação. Aquela certificação que você dá, você pode colocar no LinkedIn também. Dá para você linkar o teu nível de proficiência no idioma que você está praticando com o teu LinkedIn. Aí o recruiter vai ver, caramba, o cara está legal no inglês, ele está mandando bem. Como funcionam as recomendações do LinkedIn? A gente, às vezes, entra em alguns perfis do LinkedIn, a gente vê que a pessoa teve várias recomendações de pessoas com quem a pessoa trabalhou, dizendo, pô, essa pessoa aqui trabalha super bem, é expert na área onde ela trabalha. Tem muita gente que chega a dar isso livremente, mas as pessoas, às vezes, não se importam muito em dar um feedback desse jeito. Então, uma maneira de a gente tentar conseguir um feedback de uma forma honesta, é você chegar e dar um feedback honesto para uma pessoa que você acha que merece. A pessoa, assim que ela receber, ela vai ter a opção de retribuir aquele feedback. Ela vai retribuir e vai te dar um feedback de volta. Então, você deu um feedback, você ajudou uma pessoa a crescer, e você está crescendo também, porque o teu LinkedIn vai dar uma melhorada. Ele faz a diferença participar de grupos do LinkedIn e como utilizá-los. Faz diferença. Não é algo que a gente deva ignorar. É sempre bom dar uma olhada para ver como é que está. Se vocês fazem publicação de artigo ou algo do tipo, pega os grupos do LinkedIn que são da área daquele artigo que você compartilhou, e vai lá e manda o link do teu artigo. Alguém vai ler e pode achar aquilo interessante e querer compartilhar. Outra forma interessante de a gente crescer utilizando essa rede social, as redes sociais não são coisa do capeta, a gente pode utilizar elas para crescer profissionalmente, repetindo novamente. compartilhando na timeline, ao invés de ficar compartilhando bom dia, boa tarde, boa noite, como fazem em outras redes sociais, compartilha conteúdo da tua área. Compartilha conteúdo do que você está fazendo. LinkedIn Pulse é como se fosse um blog que tem dentro do próprio LinkedIn. Você pode pegar o artigo de vocês e colocar lá dentro do LinkedIn Pulse. Tem páginas corporativas, se a empresa onde vocês trabalham não tem uma página corporativa, vocês podem criar uma página corporativa também. Tem várias formas de se fazer isso. Voltando à questão sobre certificação, esse velhinho aqui não é o Papai Noel, que está andando aí fora, ele é John Maddog, é simplesmente um dos papas do Software Livre, vocês têm a oportunidade de chegar e trocar uma ideia com ele aí, não sei se ele está por aí ainda, tá? É praticamente um dos papas do Software Livre, e ele falou o seguinte, que a LPI, tem um stand da LPI aqui, inclusive, é a maior certificação mundial em Linux, Linux Professional Institute. Invistam em certificação. Voltei novamente a falar sobre isso, porque é algo super importante. Lá no começo da palestra, eu coloquei um slide falando que eu sou certificado pela Zend. Eu já recebi, não foi um contato só não, foram vários contatos de empresas que estavam procurando profissionais que tinham certificação Zend. Então, invistam em certificação, é algo que vale a pena profissionalmente. Eu não sei qual tirar e tal. LPI é uma certificação que dá para vocês tirarem, e a LPI está com um processo agora que se você começar a contribuir com a comunidade da LPI, vocês conseguem manter a sua certificação para a vida toda. Ajudando com mentoria e tudo mais, e isso vocês vão crescer profissionalmente, obviamente, e não vão perder a certificação, porque a LPI normalmente ela expira depois de um certo tempo. Tem várias ferramentas super úteis quando a gente fala sobre as oportunidades de nos encontrarem. Uma delas é a mentoria. Se vocês conhecem alguma pessoa que é fera na área que vocês estão trabalhando, chega e troca uma ideia com essa pessoa, vê se ela tem um tempinho para te dar alguma dica sobre o que vocês estão fazendo. Pô, tem como você dar uma olhada no meu LinkedIn, ver se está legal, ver se tem alguma coisa que dá para melhorar. Ou então tem esse projeto que eu estou fazendo. Pô, você tem como uma dica que dá para eu fazer para eu melhorar? Pode ser que a pessoa não tenha tempo para fazer isso, mas com certeza, se vocês recorrerem a uma comunidade, na comunidade vocês devem encontrar alguém que vai ter disponibilidade. A exemplo disso, o PHP Rio, quem tem Telegram pode entrar no PHP Rio, é só botar PHP Rio lá na lupazinha do Telegram que vocês encontram a comunidade. Hoje tem mais de 700 pessoas lá na comunidade. Às vezes vem algumas pessoas para tirar dúvidas comigo no particular sobre PHP. Eu tiro dúvida da pessoa e direciono para a comunidade. Porque às vezes a dúvida que uma pessoa tem é uma dúvida que outra pessoa também pode ter e tem receio de se expor na comunidade. Então eu falo para a pessoa, poxa, o caminho é esse, mas apresente-se lá na comunidade também. Pode ter outra pessoa que tenha essa mesma dúvida que você tem. Como eu já falei antes, eu não tenho os lados específicos sobre isso, mas está aqui novamente, feedback. Peçam feedback, é algo essencial. Busquem aconselhamento de alguém, busquem ter alguém para acompanhar a carreira de vocês e participem de comunidades. Mais uma vez repetindo que isso é super importante, isso é essencial para crescimento profissional. participem de eventos de tecnologia. O que mais tem é eventos de tecnologia. Pô, eu nunca vi evento nenhum de tecnologia acontecendo aqui em Porto Alegre. Tem pra caramba, tem muito. Se bobear, deve ter até mais de um por semana aqui em Porto Alegre. Eventos não só de tecnologia, mas eventos de empreendedorismo. Façam networking, troquem uma ideia com a pessoa do evento para onde vocês estão indo. e interajam com as pessoas. Passou? Não passou. Esse passado está zoado. Já estou concluindo. Recapitulando. A gente tem que questionar. A gente não tem que ter medo das mudanças. A gente tem que observar tudo que está à nossa volta para tentar mudar a realidade onde está inserido. A gente tem que socializar de alguma forma. Nem que seja dentro do ônibus. Poxa, e aí? Está mó calor. Não sei o que. Começa a trocar uma ideia com a pessoa. Pega um elevador. Faz aquele pitchzinho rápido de elevador. De um minutinho no elevador. Pô, você trabalha aqui. Que legal. Você trabalha aqui também. Trabalha com o quê? Ah, poxa, que bom. Toma o meu cartão aí. Vamos trocar uma ideia depois. Vamos conversar um pouquinho mais. Interaja. Saia da zona de conforto. Ah, eu sou tímido. Utilize a interação social para romper com a timidez de vocês. Eu sou uma pessoa que... Eu sempre fui muito tímido, muito fechado, muito na minha. Eu nunca fui aquele cara que era o centro das atenções da sala de aula. Eu sempre era o cara que sentava mais no cantinho, mais escondido e tal lá. Porque eu tinha vergonha. Continuo tendo. Eu fico nervoso quando eu estou aqui na frente. Não sei se dá para perceber, mas nervoso para caramba. Mas a gente tem que sair da nossa zona de conforto. A gente tem que ir além. Se eu não consigo ter interação social, se força a fazer isso. Vai de pouquinho em pouquinho. Vão te criticar. Pô, tu gagueja para caramba. Vai além. Dane-se seu gaguejo. Gaguejo mesmo. E daí? Vai além. Encara e vai além. Se receber crítica, não use a crítica como algo para te jogar para trás. Mas use a crítica como um degrau para vocês seguirem em frente. Tenha um perfil público. Faça networking. Novamente, a gente está numa profissão que está na crista da onda. Não tem porquê a gente estar reclamando que não tem emprego. Emprego tem de sobra. Tem oportunidade de trabalho de sobra. Tem oportunidade de trabalho. Fiquei desconcentrado aqui agora. Tem oportunidade de trabalho de sobra. Por aí. Mas eu não estou conseguindo emprego. Troca uma ideia com alguém. Vê o que você pode melhorar. Onde é que você pode divulgar o teu currículo. E eu tenho certeza que, em breve, a história vai inverter. Em breve, vocês vão estar numa situação de que vocês vão receber, pelo menos, um contato por mês de algum recruiter que vai estar procurando vocês lá no LinkedIn. Pô, e aí? Quem que você é? E tal. Eu estou procurando alguém que tem outro perfil. Eu já mantendo o LinkedIn de vocês atualizado, vocês vão receber contato se bobear semanalmente de recrutadores. Que é o que acontece comigo. Então, o tempo inteiro, gente oferecendo oportunidade de trabalho. Outro ponto importante, falando de redes sociais e de interação social, o que dificilmente as pessoas fazem quando alguém pede para adicionar o LinkedIn, é, antes de aceitar, perguntar para a pessoa. Como é que você me conheceu, a gente se conhece de algum local, para vocês terem um ponto de contato com aquela pessoa. Simplesmente aceitar uma pessoa no LinkedIn, você não está fazendo networking. Você só está inflando a tua rede com uma pessoa mais que você não sabe nem quem é. Que você está dizendo que é amigo teu. Isso é até perigoso, porque você pode estar aceitando uma pessoa que não é um bom profissional, que é alguma pessoa antiética e tudo mais na tua rede. Então, aproveitem os contatos que fazem. Isso é um negócio que eu faço muito com o meu LinkedIn, quando alguém vai me adicionar. Eu sempre me pergunto para a pessoa, antes de aceitar, onde é que você me conheceu, a gente já se esbarrou em algum evento e tal, sou meio ruim de memória e tal, falo alguma coisa para ter algum ponto de contato com aquela pessoa. Ah, aí a pessoa me vira e responde, eu sou recrutador, eu estou com uma vaga aqui de emprego e queria saber se você tem interesse. Ah, beleza, eu já estou trabalhando. A minha empresa trabalha com isso, será que não vale a pena e tal? A partir daí a gente já consegue ter um ponto de contato com a pessoa e ajudar o recrutador, se ajudar, ajudar a comunidade, ajudar as pessoas que estão procurando emprego também. E é isso, pessoal. Agradeço por terem me escutado por esse tempinho. E vou abrir aqui para fazer perguntas, se alguém tiver alguma colocação a fazer, alguma crítica, quiser fazer abertamente a crítica aí. Fiquem à vontade, dúvidas, perguntas, não se acanhem, o microfone não dá choque, é de plástico. Podem falar, se não quiserem falar no microfone, podem levantar a voz aí e falar. Dúvidas, dúvidas, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bom, obrigado, pessoal. Valeu.